Olá! Voltei! Eu voltei pro meu Brasil, eu voltei pro meu lar doce lar e eu tô muito feliz. Sim, gente, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estava em Londres. Mas, Ana Paula, o que você foi fazer em Londres? Eu fui participar de um evento do YouTube que chamava Smith for Social Channel. Era um evento que reunia 170 pessoas que fazem vídeo e a partir de seus vídeos fazem mudança social. Imagina o meu orgulho. Lá a gente foi nomear os Embajadores Oficiais da Mudança Social na plataforma YouTube. Eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento. É claro que já que eu estava em Londres, eu prolonguei a minha viagem. Eu fiquei mais uns dias em Londres pra produzir mais conteúdo de cultura negra e de moda afro lá em Londres. Eu queria muito fazer essa conexão. Queria muito entender o que acontecia fora do Brasil. Queria muito entender como que a Xongani está no panorama mundial. Queria muito entender como que as mulheres negras se relacionam com essa moda lá em Londres. Afinal, essa é a minha grande paixão e esse é o assunto aqui desse canal. Então, toda essa viagem virou uma série. Uma série que vai chamar Xongani em Londres. Ah, que nome óbvio. Mas quando a gente pensar em Xongani, gente, pensa na Ana Paula Xongani, eu que estava lá em Londres, e pensa em Xongani como moda afro, que foram essas duas facetas dessa viagem. Mas pra isso, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso saber o que vocês querem. E esse vídeo é um vídeo de ajuda, é um vídeo de perguntar quem vocês querem, como vocês querem que a gente gerencie esse canal, que não é só meu, mas esse canal que é nosso. Temos duas opções. Continuar com a programação normal do canal e o que seria a programação normal do canal. A gente falar de moda afro, a gente falar de política, a gente falar de beleza. E fazer os vídeos de Londres como vídeo extra. Ou seja, a programação do canal é quinta-feira, a gente faz os vídeos de Londres extra como terça-feira. Ou opção dois, a gente pausa a programação do canal e a gente fala de Londres, 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 e depois volta com a programação do canal. O que você prefere? E como que você vai decidir? Como que você vai me ajudar a decidir como que a gente vai gerenciar esse canal? É só clicar aqui, ó, neste card. Nesse izinho que está aqui em cima. Clica aqui. Pode clicar. Não vai pausar o vídeo, não. Nesse card você pode decidir, tem um questionário, você pode escolher. Tem lá a pergunta. Como que você prefere? E aí você escolhe se prefere a opção A ou a opção B, certo? Se você reparou, tem mais uma pergunta aqui embaixo, que é sobre o vídeo extra. Eu vou explicar mais ou menos a programação. No primeiro vídeo eu vou mostrar um panorama geral de Londres e também o que eu cobri do evento. Do evento em si do YouTube. E com direito a Spike Lee e mais algumas surpresas. No segundo vídeo eu vou mostrar pra vocês uma visita que eu fiz num marketing, num mercado de moda afro. Lá eu entrevistei algumas produtoras de moda afro e também um nigeriano, residente em Londres, que estuda cultura africana no Brasil. Imagina essa loucura. No terceiro vídeo, pasme, festival afropunk. Sim, eu fui na primeira edição do festival afropunk lá em Londres. E eu gravei tudo pra vocês. E quarto, o quarto vídeo foi quando eu saí um pouquinho de Londres. Há uma hora de Londres eu fui pra uma cidade chamada Brighton e nessa cidade eu encontrei um museu. Estava rolando uma exposição que se chama Fashion Cities África. Uma exposição que fala sobre moda afro contemporânea. Uou! Louco, né? Aí você vai me perguntar, Ana Paula, e qual que é o quinto vídeo? O quinto vídeo são os achados em Londres. Eu poderia chamar de comprinhas em Londres, mas gente... Não rolou muitas comprinhas. Eu tô chamando de achados porque eu ganhei muitas coisas. E pra mim, as coisas que eu encontrei foram realmente verdadeiros achados. Se você tá esperando aqueles vídeos de produtos baratinhos que só vendem na gringa, esquece. Não é nada disso. São coisas que eu considero muito mais substanciais. E eu confesso, eu gostei muito das coisas que eu trouxe pro Brasil. Se você quiser conhecer, é só clicar de novo aqui nesse Ricard e tem a segunda pergunta. Se eu quero vídeo extra de achados de Londres? Clica em sim e se tiver maioria das pessoas, a gente grava o quinto vídeo. Nem eu imaginava encontrar tanta cultura negra e encontrar tanta moda afro em Londres. Foi uma experiência incrível que me enriqueceu pra caramba. E eu quero muito compartilhar tudo com vocês. Eu quero pedir mais uma coisa. Se inscreva no canal. Eu fiz esse conteúdo com muito carinho. Mal dormi, mal comi, mas pronto. O conteúdo tá todo aqui comigo. E por isso que eu quero muito a participação de vocês. Tanto no questionário, como se inscrevendo no canal. Né, minha gente? Pra se inscrever no canal e receber todos os vídeos dessa nova série, é só procurar um botãozinho como esse, vermelhinho, clicar em inscreva-se. Só. E aí você recebe sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. Esse é o vídeo de hoje. Um vídeo pra dizer que eu voltei. Agora é pra ficar só que não. Porque se quiser eu vou pra onde de novo, não tem problema. E pra dizer e explicar como que vai ser a programação do canal. Conto com a participação de vocês. Comentários aqui embaixo e compartilhem. Compartilhem pra dizer pro máximo de pessoas. Sim, Xongani voltou e cheia de informação de Londres pra multiplicar pra gente. Então compartilhem. Tá bom? Até terça ou quinta que vem. Eu espero a resposta de vocês aqui no ICAT. Um beijo e tchau.